Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Juevelin e hoje estou aqui para a gente testar várias maquiagens baratinhas, então bora lá! Separei aqui várias coisas, vamos ver desse tanto que eu separei o que realmente vamos usar, mas eu separei bastante coisa legal E a gente vai começar pela pele, já deixa o like que ele ajuda demais, se inscreve aqui no canal Vamos começar então com a base que eu estou muito ansiosa para testar, se vocês já usaram, comenta aqui embaixo que eu quero saber Que é a base da Fenza, da linha Summer Dream, essa que eu tenho é na cor 1 e ela está lacrada, eu vou abrir aqui Ela é uma base de pump que eu achei super legal, o que eu não gosto é que não dá para ver em lugar nenhum a cor da base Aqui está de ponta cabeça, aqui está escrito cor 1, mas aqui está escrito A, então vou aplicar aqui para a gente ver a cor da base É muito clara, gente! Gente, é muito clara, vou parecer um fantasma, vocês querem apostar? Ai, como é que eu não comprei coisa assim, né gente? Vou usar meu pincelzinho aqui, ó Nossa, mas é muito clara mesmo Já estou aqui com a minha pele com hidratante, primer, enfim E vamos lá Estou muito branca, né gente? Vou espalhar agora com a esponjinha Olha, gente, eu achei que é uma base bonita Não deixou minha pele feia Ó, sem base Com base Eu gostei da aparência dela O tom está errado, acho que podemos ver isso, né? É claro Aqui ela fala que é uma base facial líquida mate Realmente eu estou achando que ela é mate Porque ela não está com aquele brilho na pele, né? Aquele vício, enfim E ela tem um toque seco, tá? Aqui não fala nada sobre o toque Mas É mais sequinho Gente, eu não sei Eu estou tentando pensar o que eu vou fazer Para fazer essa base dar certo Eu acho que ela é uma base De leve para média cobertura Deve ser uma base muito boa para o dia a dia Estou falando deve porque eu não testei por muitas horas Então não sei como ela se comporta Ela uniformizou o tom da pele Cobriu algumas coisinhas minhas Porque eu também não tenho muito o que cobrir Não tenho olheiras profundas, enfim Eu gostei Eu gosto muito do que eu vejo Eu só não gostei que o tom é... Na verdade eu querrei, entendeu? É legal que o tom seja clarinho assim Porque vai atender as meninas Que são mais claras do que eu O único problema é que Como não dá para ver o tom pela embalagem É o tom fantasma Tudo bom Ela dá uma oxidada Como vocês estão vendo Mas mesmo assim não oxidou o suficiente Para ficar um tom bacana para mim Mas beleza Vamos tentar arrumar Eu vou tentar arrumar A maquiagem toda Só com essa paleta aqui, ó De pó, tá bom? Essa é uma paleta Que a gente também vai testar No vídeo de hoje Da Ruby Rose Como vocês veem Tem vários tons E eu tive seguidora perguntando No vídeo de comprinhas da Fifi Se essa paleta São produtos cremosos Ou se são produtos em pó E todos os produtos São em pó, tá bom, gente? Aqui no cantinho São tons de bronzers Eles têm um brilhinho Como vocês estão vendo E aqui são tons para contorno E os tons de pó Eu vou começar pelo contorno Não sei o que eu faço Com a esponja nesse tom E eu vou tentar fazer um baking aqui Meu pai Aí eu fiquei laranja Cancela Vou para o contorno, então Vou pegar esse tom aqui Muito bom o contorno Eu já esperava, inclusive, né? Porque eu tenho a paleta de nove tons E eu amo Tô pegando esse primeiro tom aqui, gente Esse aqui eu não sei porquê Ficou laranja Eu tô tentando selar De um jeito muito diferente Pra ver se eu fico De um tom mais ok, sabe? Agora eu vou pegar o pó da Pó Selfie Que é o PC02 Da Ruby Rose Com o pincel E vou passar Será que agora eu fiquei morena demais? Acho que consegui dar uma melhorada Olha, gente Não ficou feia a pele Pra mim tá bem legal Só não foi rápido Prático Enfim Gostei bastante dessa paleta Muito linda Já passei blush Pra encher minhas sobrancelhas Porque a gente não tem nada novo Pra testar nesse sentido Vamos agora finalizar a pele E aí eu vou usar O iluminador da Playboy Que é o Stardust Em algum vídeo aqui A gente já testou Ó, o meu tá lacradinho Em algum vídeo aqui A gente já testou A cor B E eu achei que ficou legal Gente Só que Eu achei que ficou legal Assim gravando vídeo Por causa das luzes Enfim Porque dá uma clareada na pele Pessoalmente Ficou um pouquinho escuro Sabe? Aí eu deixei ele Pra quando eu fizer Algum atendimento De maquiagem Enfim Coloquei um pouquinho Aqui na tampinha Minha pele tá bem seca Né? Como vocês sabem Ele é muito mais bonito Que o Danilo fez Que eu amo E que eu sempre falo Pra vocês Eu tô chocada Não marcou meus poros Eu queria que desse Pra vocês verem Olha essas partículas Gente É surreal isso Tô perpreta Se tiver dando pra ouvir A voz do meu marido Desculpa Ele tá em reunião Do trabalho Home office E como vocês sabem Muita gente tá trabalhando E assim Eu tenho que viver Não posso gravar Só quando ele terminar De trabalhar Ou quando o vizinho Resolver parar De fazer obra Agora a gente vai Pros olhos E aí eu vou usar Essa paleta aqui Que é a Rainbow Da Fenza Ela tá lacrada Aqui ó Já passei Meu corretivo De sempre Aqui ó Na minha pálpebra Como geralmente Eu sempre trago Makes coloridas Super coloridonas No sentido De várias cores Hoje eu quero ver Se eu uso mais Esses tons Aqui do final Tá? Azul, verde, roxo Vamos ver Ah, eu também vou usar O rosa Pra esfumar o roxo Vamos lá Vou começar Pelo tom roxo Que é o tom mais escuro Com o pincel Gama 03 Da Levan G Aí eu vou pegar aqui É, não veio muito não No meu pincel Vamos ver Se vai dar certo Essa maquiagem Que eu tô em mente Então eu vou vir Aplicando o roxo Ó Tá funcionando Mas eu tenho que ir Muitas vezes Na paleta Tá? Agora eu vou pegar Esse rosa Com o mesmo pincel Pra esfumar A borda do roxo Dei um zoom aí Pra vocês verem Como tá ficando Mas eu queria Tons mais Fortes Vou cortar o cut Com 306 Da Seven Colors E com o mesmo produto Mas Roxo Bem aberto Bem aberto Bem vibrante Bem vibrante Sabe? Eu não queria fazer Uma make super coloridona Pra vocês Mas vai acabar sendo Se essa der certo Tá? Agora eu vou pro roxo Com o mesmo pincel E aí eu vou aplicar E aí eu vou aplicar E aí eu vou aplicar ele aqui Já vou invadindo aqui O rosa Eu acho Que o meu único problema Mesmo tá sendo Esse roxo Que é o tom Que eu tenho que Voltar várias vezes Da paleta Se vocês tem essa paleta Comenta aí Pra gente saber Agora eu vou pegar Esse tom de azul Com o mesmo pincel Até tirei o excesso Porque veio muito Produto E porque eu vou descer Com esse azul aqui Ó Então eu não quero Que seja muito azul Porque senão Eu vou ter muito trabalho Ótimo o tom Gente Eu acho que só o roxo Mesmo que não tá dando certo Viu? Aí eu vou esfumar Aqui no degradê Certinho Vou cortar o cut Eu vou insistir no cut Já apareço aqui pra vocês Com tudo bem prontinho Beleza? Ó gente Fiz o recorte aí Do cut E eu não me preocupei Tanto com a borda Aqui do cut Porque eu vou fazer Ainda uma fitinha De glitter ali Tá bom? Vou pegar o amarelo Da paleta Com um pincelzinho Assim ó E aí eu vou vir Depositando Muito, muito, muito Pigmentado Sabe o que eu pensei Gente? Que aqui no meio Onde o roxo Não deu muito certo Não ficou do jeito Que eu queria A próxima vez Que eu for usar Essa paleta E eu quiser um tom roxo Eu acho que eu vou Misturar rosa e azul Entendeu? Que eu acho que vai ser Mais fácil criar um tom Legal Do que usar Esse roxo Que não ficou Muito bom não E deu muito trabalho Muito vem e vai Sabe? Bom, só porque eu ia falar Que não caiu sombra Tá caindo bastante Dessa sombra amarela Não sei se é por causa Do pincel Agora eu vou pegar Um pouquinho do laranja Com esse mesmo pincel E eu vou dar Batidinhas aqui ó No final Amarelo de novo E agora eu vou voltar No pincel Desfumar no rosa E vou entrar aqui ó Deu super certo Gente Eu amei Com a sombra Transition Da City Girls Na cor 2 Essa daqui eu nunca usei É um tom dourado Eu vou fazer aquele risco Ali com o pincel De unha Da Miss Friend Sério gente É muito boa Essas sombras Transition Ficou lindo Eu queria um pouquinho Mais de brilho Assim glitter Sabe Mas ficou muito Muito bom também Agora eu vou abrir Essa sombra aqui ó Que é dupla Da Louis Ancy Que eu acho Que aqui é líquida E aqui tá falando Que é um glitter E eu acho Que é um glitter Em pó Que eu já vi Algumas pessoas Usando uma assim Também da City Girls E um lado Era líquido Outro lado Era em pó Vamos ver Como que é Essa daqui É a sombra De número 1 E vamos ver ó O lado líquido Bem bonito E esse outro lado Aqui que fala Que é glitter Eu não sei Se é em pó Gente Que legal Eu vou usar Pra fazer um cantinho Aqui ó Mais brilhosinho Tá Então vou pegar Aqui ó Com o próprio aplicador Eu vou colocar aqui Aí eu vou vir Com aquele meu Pincelzinho Pequeno De precisão Que é da Seven Colors Mas ele não tem Referência no pincel Eu não lembro Só pra dar uma espalhada Pronto E antes que seque Eu vou vir Com a opção Em pó Tô colocando aqui Na minha mão Tô passando Só um pouquinho Do meu pó compacto Aqui ó Porque desceu muito Agora eu já gostei Mais do que antes Porque antes Tava muito exagerado Aqui embaixo Agora eu vou pegar Esse tom aqui Que é mais avermelhado Com o pincel Desfumar também Porque eu quero Esse finalzinho Aqui ó Um pouquinho Mais forte Tá Então ó Eu vou com o movimento De vai e vem Porque eu quero Essa make Mais alongada E aí Pra dentro E pra fora No esfumado 40 minutos Depois eu voltei Gente Tô apaixonada Real Dessa maquiagem Fiz o outro lado Demorei mais Do que eu queria E fiz um pouquinho Mais alto Aqui ó Ah Mas vocês relevan Beleza Vamos finalizar agora E aí eu escolhi Usar o lápis Amarelo Da Frenza Porque eu amo Lápis colorido Na linha d'água E eu acho Que como aqui Tá bem amarelo Vai ficar bonito Na linha d'água Já tem vídeo Desses lápis São cinco cores E eu fiz um vídeo Super legal E postei no meu Instagram Tá bom? Então vai lá conferir Olha gente É muito pigmentado E muito macio E agora A gente vai fazer A parte de baixo E aí eu vou começar Com esse tonzinho De vermelho E depois eu vou Pro rosa Com o pincel preciso Esse aqui É o cinco Da Luizance Da linha Mulheres Incríveis Tá? Aí eu vou Depositar aqui embaixo Do amarelo Eu sei gente Que não é todo mundo Que usa lápis Na linha d'água Amarelo Enfim De cores Muito chamativas Aí você pode Se você gostou Da parte de cima Aqui embaixo Você só esfuma As cores Que eu vou esfumar Que é o vermelhinho E o rosa Pode passar um lápis Preto Enfim Faz o que você quiser E nessa make Eu não fiz delineado Tá? Agora eu vou pegar O rosa Com o pincel Que eu tava usando Pra esfumar Em cima Tá? Aí eu vou Passar a máscara De cílios Nos cílios Inferiores Vou testar Esse batom Aqui Vamos ver Se ele é muito Escuro Gente É da Playboy Da linha Cosmos Ó E ele é na cor 1 Tá? Se for muito escuro Aí eu não vou usar Eu acho que vai dar certo Tô parecendo uma doida Aplicando batom com o dedo Porque eu vou vir com um gloss Tá? Esse daqui é o gloss Da Essence É na cor 01 Tá bom? Ele tá lacrado Aqui vou abrir Pra gente usar E esse é o resultado Meus amores Da nossa maquiagem De hoje Eu tô muito Apaixonada Em vários produtos Que a gente testou Vou dar mais um Pra vocês verem Gente Olha A linha d'água amarela Nessa maquiagem Foi tudo E eu vou falar agora Pra vocês Os meus produtos Favoritos Eu vou começar Pela sombra Transition Na cor 2 Esse dourado Lindo Que deu esse destaque Na maquiagem Ficou perfeito Gostei demais Outro produto Que eu me apaixonei Foi o iluminador Da Playboy O Stardust Na cor A Perfeito Gente Maravilhosíssimo Com certeza Vai entrar Para os meus favoritos E o terceiro item Favorito Da maquiagem Vai ser a paleta Mesmo eu tendo Problema com a cor roxa Porque todas as outras Foram muito fáceis De trabalhar Enfim Ela esfumou bem Ela pigmentou legal E aqui nas transições Foi muito fácil Fazer Enfim Então Pra mim Vale a pena Tá gente Eu não sei se a minha Veio com algum problema Eu não sei se está Compactado demais Depois eu vou tentar Dar uma raspadinha Aqui por cima Pra ver se Por baixo Vai pigmentar Um pouco mais Só ficou faltando A gente testar Duas cores Eu vou passar o dedo Aqui tá Que são os dois tons De verde E ó Como vocês podem ver Pigmenta Tá Um é mais verde água E o outro é mais verde verde mesmo Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Comenta aqui embaixo Qual foi o seu produto favorito Que eu quero muito saber E se você já testou Algum desses produtos Também me conta Deixa o meu like Que é muito importante Se inscreve aqui Para continuar comigo Na tela já tem outras opções De vídeos Para vocês irem Para outro conteúdo Que eu já criei para vocês Porque eu estou esperando vocês Por lá também Tá bom? Um beijo no Cora E até o próximo vídeo